Mas meu canto é bonito Mas meu canto é bonito Nem dor nem corrente jamais abatou E o meu canto? Mas meu canto é bonito Mas meu canto é bonito Mas meu canto é bonito Nem dor nem corrente jamais abatou Nem dor nem corrente jamais abatou Mas meu canto é bonito Mas meu canto é bonito Nem dor nem corrente jamais abatou 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 Mas meu canto é bonito Nem do nem corrente jamais abafou Meu canto é bonito Mas meu canto é bonito Nem do nem corrente jamais abafou Nem do nem corrente jamais abafou Mas meu canto é bonito Isso Agora sim Nem do nem corrente jamais abafou Nem do nem corrente jamais abafou Mas meu canto é bonito Mas meu canto é bonito Mas meu canto é bonito Bem do nem corrente jamais abafou Bem do nem corrente jamais abafou